Senhoras e senhores, prestem muita atenção aqui, certo? Isso aqui na minha mão agora é um GIF, correto? Pois bem, isso aqui agora é um GIF rápido, certo? Certo, é um GIF rápido, né? Então acho que a gente pode dizer que isso aqui é um Speed GIF. Pois é, galera, aparentemente temos um novo inimigo aí, bem bizarro e aterrorizante aí, relacionado ao nosso querido oriço azul favorito, para enfrentarmos nesse novo mod aqui de Friday Night Funkin' intitulado como Friday Night Funkin' Speed GIF, tá? E esse oponente em questão que estamos prestes a enfrentar aqui agora se trata do Cyclops. Pois é, o nome dele não é Speed GIF, tá? É Cyclops. Mais um .ez novo aí pra gente botar na nossa lista, no nosso TCC de 47 páginas de bicho .ez diferente, tá? Se esse mod vai ser bom ou não, eu não faço a menor ideia, mas eu tô ansioso, assim como vocês, pra descobrir nesse exato momento. Então, antes de mais nada, senhoras e senhores, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade, e não se esqueçam aí de conferir na minha loja do canal, até porque tá frio, né? Vocês poderiam estar usando uma blusa boa que nem essa aqui, tá ligado? Do Friday Night Funkin', então vai dar uma conferida pra você ver esses outros modelos bem bacanas pra você. Dito isso, senhoras e senhores, bora partir aqui direto pro que interessa. Tá bom, o mod começou de uma forma bem diferente do convencional, né? No caso, o tempo... Dá tempo de trocar o título do vídeo e a gente jogar outro mod? Nem começou o bagulho e já tá como isso aqui, véi? Já tá como, véi? Com os Illuminati olhando pra nós, tá ligado? Bom, essa aqui é a tela de título, tá? Eu ia falar que aquela aberturazinha do Sonic lá é referente ao Sonic CD, e dá pra ver pela própria tela de título, background e tudo mais, que isso aqui em questão é inspirado no Sonic CD, tá? Speed.gif. Vamos lá, galera. Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui. Até o efeito sonoro do Sonic CD. E o menu também do Sonic CD, véi! Tudo relacionado a Sonic CD. Uma parada bem diferente, diga-se de passagem, né? A gente tem vários mods aí do Sonic bizarros, mas acho que nenhum em questão pega como inspiração o Sonic CD, né? É mais o Sonic.ez, Sonic 1 e tudo mais, né? Mas enfim, vamos então começar com isso aqui. O menu tá muito bacana, tá literalmente igual ao menu do Sonic CD, exceto que o bicho ciclope tá olhando pra nós ali atrás. E essa música tá bem desconfortável, diga-se de passagem, tá? Tem até um botãozinho do Discord ali em cima, mas enfim. Obrigado. Eu sei que você falou saúde pra mim aí do outro lado, tá? Bom, vamos começar o game aqui, e depois a gente vê as outras coisas, porque tem extras, tem um audio sound test, vamos ver. E aí, meu nobre? Como é que você tá, mano? Tá, esse vai ser o bicho feio, né? O tamanho desses braços, mano, você alongou, velho? Você fez o quê, mano? Academia? Ai! Caralho! Nossa, bagulho alto. Tá, ok. Então esse é o ciclopes. Ai, próstata! Eita, pera. Ah, mano, eu tenho que jogar no WSD, sério? Puta que pariu. Ó, a música. Eu odiei. Não quero jogar no WSD. Deixa eu configurar isso aqui, depois eu volto. Bom, galera, infelizmente eu não achei uma opção pra alterar os controles, então, tomei no Q.EZ. Vamos ver o que vai dar, tá? Basicamente os comandos aqui são ASJK... Não, A-S-K-L. A-S-K-L. Tá, vamos lá. Então, A-S-K-L. Vou ter que reacostumar meu cérebro pra tocar. Meu Deus, o bicho feio das graças. Caraca! Ah, não. Sério? Filhos de uma piranha! Eles vão... O que é isso? O que é isso? Mano! Abriu, 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 abriu... 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 Sério? O jogo vai começar a abrir gif na minha cara, vai me atrapalhar, vai me foder todo. É sério isso? Tira a mão, desgraça! Willy Caolho! Nossa... Ah, mano, sério, agora você deixa eu abrir no jogo! Filhos de uma rapar... Não, ele abriu na metade do jogo, é sacanagem. Ué! Eu tava longe pra caralho de morrer, o que que aconteceu? Cadê a puta? Tá! Abre a sua mãe na tela, mano. Meu Deus! Tá bom? Para com essa merda, Tails! Cacete, Tails, você quer me foder, me beija, cara. Me chama pra sair! Nossa, ele vai muito me foder, velho. Calma, eu tô fofocado aqui, velho. Meu Deus! Pelo amor de Deus! Ah, irmão! Pelo amor de Deus! Caralho! Caralho, eu vou caber esses gifes de bosta, velho. Vou caber esses gifes de bosta. Abre o seu cu. Abre o seu cu. Eu tenho que trocar os controles, velho. O controles pra mim não tá dando certo, não, velho. Vai pro caralho esses controles bichos, velho. Ah, tá aqui controles. Tava literalmente na minha cara os controles e eu não conseguia achar antes. Parabéns, Gabs. Você é fantástico. Agora vamos, meu consagrado. Agora eu não tenho gif que tu vai abrir que vai me lascar, irmão. Eu sei o que eu tô fazendo agora. Confia, ó. Fulcomo. A vida não vai nem dropar. Isso. Pó bater a vontade, seu otário. Eu sei as cores, seu lixo. Abre a sua mãe aqui na tela de novo, cara. O feio da desgraça, velho. Me dá agonia esse olho sozinho aí, sangrando. Ele fica entortando essa porra, velho. Pra esquerda, que nem meu pá. Pelo menos ainda dá pra ver, né, o que eu tô fazendo. Calma, eu tô no combo aqui. Calma, ele vai abrir a imagem. Ou agora não. Abriu, tá. Ele abriu em outro canto, que eu nem sei onde foi. Filha da puta. Caralho! Tomou um, bicho, fodeu. Vai muito rápido. Caralho, é muito difícil essa merda com esse arrombado puxando as setas pra lá, cara. Foda-se, foda-se. Não dá mais, foda-se. Bom, galera, mais uma vez eu decidi virar comentarista aqui de Friday Night Punk. Porque, cara, honestamente, eu não tanco mais esses mods que, tipo, faz com que o bagulho seja quase impossível de tu passar, tá ligado? Eu não tenho mais cabeça pra isso. Tentei várias vezes aqui, não deu certo. Desliguei o mod, foda-se. Eu quero ver a gameplay pra ver as referências, as músicas e tudo mais. Mas, cara, esse tipo de mod me tinta, cara. Pra quê? Pra quê uma porra dessa, tá ligado? Inclusive, eu vi que tu não consegue jogar o cara pra depois da metade porque ele não quer. Foda-se, ele não quer, tá ligado? Olha lá, ó. Tá vendo aquela linha vermelha ali, ó? Ele não passa daquele ponto. Então, tipo, de qualquer maneira tu tá fudido, tá ligado? Ele vai ficar abrindo gif e tudo mais. Vamos ver como é que vai terminar essa música aqui. Puta que pariu, velho. Esse mod é muito do filho da puta, cara. E pelo que eu vi, não parece ter nenhum código pra você liberar nada, não. Pelo menos até o presente momento, né? E acabou a música. A música, inclusive, é demorada pra caralho, irmão. Aí, no caso, você liberaria os extras aí, que tem oito músicas. O modo hard não tá disponível. Isso é uma demo! Tomara que não vá pra frente. Coé, meu, coé, coé. Ah, cara, desculpa. Eu não consigo jogar esses bagulhos extremamente absurdos, não, velho. Tá, essa outra música é o quê, mano? Parece ser um remix da última, velho. Poxa, inverteu os lados, né? Agora a gente é do mal. Ah, não, inverteu literalmente o lado. Agora tá na esquerda. Parece ser... E acho que não ia ter muito jeito de burlar, porque, tipo, as músicas estão trancadas. Acho que tu ia ter que passar de todas de novo. Aí essa é uma versão mais difícil da outra, tá ligado? Só falta. Vamos lá. Conhece essa parte da música. Isso aí eu acho que faz parte de uma música do Sonic 2, se eu não me engano. É, do Sonic 3. Eu posso ter enganado, mas eu reconheci esse trecho da música. Pô, mas esse bicho é feião, cara. Ele tá abrindo a boca com as mãos, velho? Qual que é a origem desse bicho? Por que ele tá aí? É uma versão corrompida do Sonic CD, velho? Alguém sabe me explicar nos comentários? Faça isso, por gentileza. Eu adoraria saber. Mod de maldito, cara. Pelo menos não tem o Tails aí pra encher a porra do saco, né, irmão? O Tails não tá na hita ótimo, velho. Caralho! Cheio do Everson Zoi na tela, mano. Illuminati Games, mano. Se bem que ele é um Cyclops, né? Não vale ter mais de um olho. Se não, você não é um Cyclops. Você é um Multiclops. Será que isso faz sentido? Mas essa música é mais legal que a outra, assim, em questão de ritmo e tudo mais. E essa parece ser até mais fácil. É só que a velocidade tá muito rápida, mano. Esse é um outro bagulho que eu não tanque a música passando muito rápido as notas. Ainda mais que você não vê as notas do Speed, né? Do Cyclops. Então, tipo... Você não sabe o que ele vai jogar na sua mão. Tá, acabou? Ih, ele vai botar o pau na tela. Oxi. Da puta! What the fuck? Ô, Boy... Cara, é a primeira vez que vê o Boyfriend nesse mod aí, velho. Caraca! Então, o Tails também... Mano, o Tails, você nem consegue ver o desgraçado. Pera aí, esse realmente é o Tails, né? Porque tem um bagulho no peito dele que parece o Knuckles, né? Mas é o Tails, é o Tails, realmente é o Tails. É amarelo, é o Tails, velho. Caralho, que da hora, mano. Mas pera aí, ele tirou a barra de vida pra tu não acompanhar o progresso, então. No caso, você não consegue ver aonde que você tá. Se tu tá pra morrer ou não. Nossa Senhora, velho. Vai cicatar, irmão. É muito rápido as notas passam, cara. Meu olho não tanca, velho. Ô, parabéns pra quem consegue jogar esses mods aí, velho. Eu não tenho mais... Eu não tenho mais mentalidade pra isso, não, velho. Não tenho mais, eu juro pra vocês, cara. Eu prefiro comentar e ver as rofuranças. As rafarocas. As lacarocas. As referências. Tá ligado? Caraca, mano. E, tipo, esse fundo todo escuro, desconfortável, você não vê nada. Você literalmente não vê nada e isso é muito desconfortável, velho. Mas, assim, o mod tá bem feito. Só que é um filho da puta de dificuldade, né? Poderia ser um pouco mais tranquilo, eu acho. Pelo menos passável pros jogadores casuais de Friday Night Funk. Olha isso, mano. Pronto, já conseguiu superar o Friday Night Funk original, mano. Ah lá, liberou outra, Schoolhouse. Schoolhouse. Schoolhouse é do Sonic Schoolhouse, né? Puta que pariu, já sei que vai dar merda. Sonic Schoolhouse, vocês já sabem, né? Eu já tenho experiência com isso no canal. É aquele jogo bizarro do Sonic lá. Que é, tipo, do Mega Drive, só que tem umas versões de terror dele. Que é o Sonic Splatterhouse, acho que é essa, se eu não me engano. Ah, um posterzinho ali. Tem um outro jogo do Sonic... Não, não é possível, cara. Não é possível. O jogo espera que você faça matemática. Meu filho, Friday Night Funk não é um jogo educacional, não, pra se pensar. Então, é tipo a música do Hypno lá, né, véi? A do... A música lá do... 50 dividido por 25. Dois, né? Tá, vou tentar fazer as contas com vocês aqui. Mas, caralho, você literalmente precisa fazer as contas matemática. Ó, não é pior do que você digitar as paradas, tá ligado, ó? É, é, é... Menos 12 é igual a 15. Esquece, eu retiro o que eu falei. Eu já nem sei. Alguma coisa menos 12 é igual a 15. 72? Não. Ufa, caralho. É, 22. 22 menos... 27. 27. 27. 27, tá. Tá ficando mais obscuro o fundo, véi. Daqui a pouco o Eggman vai sair... Nossa, mil... Caralho. Ó, e pior que é uma junta complexa, véi. Você tem que parar e pensar um pouco. Vai ser foder com F maiúsculo, cara. E eu gostei de toda essa estética bacana aí, tá ligado? Eu não sei se é do jogo do Sonic Schoolhouse mesmo. 19. Mas, tipo, cara, é muito bacana. Tá muito da hora, véi. Parece que você tá jogando num... Sei lá, numa espécie de Game Boy. Não sei, tá ligado? Mas tá bem bacaninha, realmente. Adorei os posters do Sonic Spinball lá atrás. Oh, shit. Tá. E a animação também tá muito lisinha. Tá muito fluida, cara. Tá muito bem feito. E eu sei que esse mod demorou uns oito meses pra ser feito, cara. Então tá muito bacana. Boyfriend dando umas chumbadinhas em 3D. 9 mais alguma coisa é 16. 7. Minha mãe é professora de matemática. Ela vai me dar um tapa se ela ver isso aqui. Poderia dar pra você pausar, né? O jogo e pensar. E depois colocar a palavra. Percebam. Meu Deus. Porque eu sei que no mod do Ipon você conseguia fazer isso. Você conseguia clicar fora do jogo e, tipo, depois ver a palavra e digitar. Mas eu só fui descobrir isso depois que eu joguei e me fudi durante quase uma hora pra passar, pessoal. E eu vi uma risada. Essa música tá muito gostosa de se ouvir. Tá muito boa mesmo. Só não gostei da parte que você tem que usar seu cérebro, velho. Eu não tô na escola, eu não tô na faculdade. Eu quero bater setinha, mano. 15 dividido por alguma coisa igual assim. 3. Viu? Já ia perder 3 vezes seguida. Tá, mais uma música. Instigation. Instigamento. Instigação. Sei lá que porra. Puta que pariu. Ciclopes.iso. Um ser do... Um ser das trevas. Um cara que muda a forma. Que tal colocarmos as suas habilidades pro teste? Sua peça de um olho só. Cara, isso aí é da... Caralho. Mano, na real, isso aí não é do Neeromouse ou algum arg do Sonic? Eu não faço a menor ideia. Não sei. Não sei. Mas ok, ele tá aparentemente tendo uma batalha com o ISO.MP4JPEGGoro.ez. Ó, esse maluco que é o maluco que tem cara de ser babro, ele não te empurra lá pro começo. A cada nota que ele acerta. Tá fácil? All drop. All drop, porra. Tô ficando tonto aqui. Caraca, essa música tem nota pra caralho, mano. Eu gostei muito do efeito que dá seta quando você acerta as notas. Tipo, ele meio que dá um... Que vai pra dentro, assim, tá ligado? Um modo da hora, um monte de luz. Puta, que pariu. Mano, o maluco tá pra fora do mapa lá. Ali embaixo, ele tá fora da barra de vida. Mano, esse bicho é muito estranho, velho. Esses bichos novos aí do Sonic são muito estranhos. Mas eu gosto de ver essas encarnações diferentes do Sonic, né? Afinal de contas, a gente não precisa se limitar só ao Sonic.ez, né? Porque senão o bagulho ia ser sempre a mesma coisa. Assim, é uma bosta. Ia ser uma merda, tá ligado? Drop the beat. All drop, ó. Ah, não deu. Não foi do jeito que eu esperava. Droga. Tá, mas essa música, de fato, parece ser muito mais fácil. Muito mais simples. Eu conseguiria passar dela. Eu acho. O jogo não aparenta ter nenhuma mecânica maldita. Eu prefiro as músicas que, tipo assim... São músicas mais rápidas, frenéticas, difíceis. Mas, tipo assim, não é uma música que você não consegue passar da metade da porra da barra de vida. Não é uma música que, tipo... O oponente, ele acerta 10 notas e você já tá no limite do gol, tá ligado? Eu não gosto desse tipo de música, mano. Eu não gosto desse tipo de mecânica, não de música. Das músicas, ok. Ai, caralho. Só porque eu falei que não tinha mecânica, né? Ih, tá rindo pra caralho. Ele viu a piada do Leo Lins, mano. Ixi, olha lá, ó. Olha lá, ó. Vai corromper o bicho. Olha o bicho! Será tão legal se instala-se um vírus no seu PC de verdade? Vamos tentar isso de novo. Ué? Ok, mudou o visual. Tá com visual bacana. Deu uma repaginada, uma penteada no cabelo. Nem parece o Sonic, é tão bizarro. Achei da hora, achei massa. E esse maluco detalhe, ele tá em cima de uma janela do Windows, véi. Do Windows. Acabou? Que broxante, meu nobre. Achei que você era mais forte. Mas ok, essa música eu gostei. Foi até que ok. Tá, e agora? Ah, tem mais uma música secreta. Vamos ver se conseguimos acessar através do debug mode. Caralho, que porra é essa? Oh! Música top. Melhor música do jogo inteiro. Amei essa maluco. Ah! Sério isso? Sério isso? Mas é muito coisa de filha da puta! Caralho, mano. Community Game foi trollado também. Cês viram, né? Na lejeirinha, mano. Babro, véi. Tá, e aí? Ah, só um detalhe. Obviamente, não preciso nem falar que o link do vídeo original tá aqui embaixo na descrição, dando créditos aí ao vídeo que a gente tá reagindo e comentando, né? E essa música secreta, que porra de ícone é aquele ali embaixo, mano? Bicho feio das graças. Parece um rabisco meu com dois anos de idade, desenhando o Sonic todo fodido. Que isso, cara? E ele tá... Ah, ele tá com fome, véi. Vai dar uma rabiscada nessa cabeça do boyfriend. Parece uma música do Tony Hawk. Ó, a pose dele. A pose dele é do Sonic Adventure. Que massa. Gostei. Gostei da referência. Gostei. Sonic Adventure. Mas essa música parece ser bem tranquila também. Nenhuma mecânica muito complicada, né? Vou aproveitar esse momento pra tomar uma água. Babro. Ó. Um rockzera pesado, cara. Ele dá umas vibradas, umas rabiscadas sem braço, sem perna. Todo fodido, meu nobre. Mas, cara, a parte do Sonic tá mais difícil do que a do boyfriend, porra. Olha lá, ó. Olha a do boyfriend. A do Sonic tá muito boa lá do Ciclope, mano. Ele tem... Cara, ele tem um olho na boca, velho. Que nojento. Ele abre a boca, o olho vai pra boca. Desconfortável. Eu queria muito que tivesse um jogo de corpo e pasta desse maluco aí, velho. Se é que já não tem, né? Caralho. O maluco cobriu a tela inteira, vocês viram? Deu medo. Caralho. Eu vou parar já. Agora a parte difícil com o Sonic. Pera aí. Eu buguei a parte difícil, tava no Sonic. Depois foi pro boyfriend e voltou pro Sonic agora. Então tá todo mundo fodido aqui. Tá todo mundo fodido. Mas eu gostei do design dele. Achei da hora. Achei massa. Parece uma espécie de Zalgo. Parece que ele foi possuído pelo Zalgo. Sei lá, mano. Uma parada muito louca. Cara, é quase 500 notas, velho. Vai se foder, mano. É muita nota. Tá, e aí? Vai ter algum outro código? Ok. Tem uns créditos aí. Certo? Toda a galera responsável pelo mod e tudo mais, obviamente, né? Sempre mostram os créditos aí no Comint Game. Tá, beleza. Ok. Ok. Ah, tava o dono ali do personagem. Nossa, eu julgo que ele é mó ciro o nome. Que porra é essa, irmão? Que isso, velho. Ok. Tá nice. Pelo menos mostrou os créditos, velho. Eu preciso pegar mais essa mania. Eu sempre esqueço, velho. Tá, e aí? Música 00. 06. 06. Que isso? Parece alguém arrastando um corpo no chão. Ou eu posso estar vendo muita coisa onde não tem, cara. Parece, sei lá, a cabeça do Robotnik estourada ali. Caralho. Isso foi... Ó! Referência ao Sonic CD com a música do Sonic CD, inclusive. Bad Future de alguma fase que eu não lembro qual é. Mas acho que é uma das últimas fases. E essa é uma tela secreta do Sonic CD. Só que com personagens trocados, obviamente, né? Não tem essas bagaceiras lá. Vejo você no próximo update, inteligente. Nossa, ele tá com o crânio dele, velho. Genial, cara. Genial. Muito bacana. Então, tipo, no caso, já temos a confirmação de um update. Obviamente, né? Confirmação entre aspas, né? Ai, que fofo. Esse filha da puta desoiado, mano. Muito fofo. Eles só pegaram aquela imagem do Sonic fofo e colocaram um zóio no meio. Tudo isso é a tela secreta do Sonic CD. Que você acessa no Sonic CD mesmo, viu? Cara, o maluco da barriga aberta. Tá com fome, filha da puta? Tá com fome? O que é isso? É uma espécie de prévia da próxima música? Parece ser uma prévia. Não utilizado e ruim. Ok. Pelo menos foi utilizado de alguma forma. Tá ótimo, velho. É uma prévia de alguma música que não foi utilizada. Justo. Achei fofo terem colocado isso nos bagulhos secretos. Seria bom se no Sonic eles tivessem colocado umas fases secretas pra você acessar no menu que não foi utilizada. Ainda bem que o PC não é meu. Não achei tão ruim essa música, não. Não achei tão ruim. Não sei por que chamaram de ruim. Talvez pros padrões deles seja ruim. Mas enfim, é isso. Isso não podia faltar, né? Isso não podia faltar, né? Fun is inf... Inclusive, curiosidade, no dia das bruxas desse ano de 2022, a página oficial do Twitter do Sonic mesmo, no Brasil, postou uma imagem com o Madin, tá ligado? O Sonic com a máscara dele assim, tipo assustanteios. Eu achei maravilhoso, cara. Achei muito da hora. Tá, e aí? 10... 22, 10. A morte chegará em breve. Jelly. Ah, tá. Ah, tá. Que susto, velho. Tava apertando vários números diferentes pra ouvir os efeitos sonoros. Tá, e aí? Ok. Do Sonic CD também, nenhuma diferença aparente, né? No caso, é o Sonic Batman. O Sonic do Jojo, tá ligado? As aventuras de Jojo. Bizarra. Bizarro. Bota bizarro nisso. E a música, inclusive, eu acho que é a mesma do Sonic CD. É como se você estivesse jogando uma cópia do Sonic CD, só que é um jogo de você cantar musiquinha com o diabo. Só a única diferença é essa, tá ligado? O sonoro do Sonic CD é muito bom. Essa é americana, inclusive, né? Se eu não me engano, essa é americana. Essa é uma das americanas, né? Eu gosto das duas trilhas sonoras. Mas a japonesa... Nem se compara. E aí? Vai tocar até quando essa coisa? Ok. O Comunit Game falou que o próximo pode ser meio sus... O que é essa porra, mano? Eu não sei o que. Tô fazendo pelo meme. Tá, acho que agora ele vai mostrar as telas de Game Over, que no caso é o que a gente mais viu, né? Essa primeira música do caralho. Parece que ele dá um beijo na sua testa, no esqueleto do bicho. E o crânio fica todo arregaçado, todo fudido. Coisa bonita, né? E nas outras? Como será que é o Game Over? Essa aí, no caso... Ah, dropou o microfone. Conectado. Oh, tadinho! Ele foi conectado com o Ciclopes via USB no cu. Tadinho dele. Coitadinho, né? E olha lá, desconectou. O USB tava ruim, gente. Esse eu tô curioso pra ver qual que é o Game Over. Musiquinho. É, essa aí não muda praticamente nada. Só fizeram uma versão 3D do Boyfriend, mas assim, ficou legal. Ficou bacana. Mas é engraçado, essa música não teve nada de terror mesmo, né? Só umas piscadas na tela. Eu achei que ia ter. E esse aí? Qual que vai ser o Game Over do Sonic e.Ciclopes? Ele só vazou igual o Sonic do Sonic CD na tela do Game Over, velho. Que ele pula pra fora da tela e foda-se. Ele ficou parado por mais de 2, 3 minutos. Foda-se, fui embora. Foda-se. Foi igualzinho. Esse aí deve ser a mesma coisa, né? É. As bolinhas dele palpitando, saltando ali, ó. Não tancou o bostil. Foi pra puta que pariu. Mas enfim, senhoras e senhores. Esse foi então o mod completo aí, pelo menos até o presente momento, do speed.gif, tá? Obviamente, como vocês puderam ver, não consegui passar da primeira música, tá? Eu honestamente, eu tentei. Eu juro que eu tentei várias vezes. Vocês vão ver, inclusive, aí o compilado no vídeo. Mas, cara, essas músicas difíceis aí não dá. Eu sou um jogador casual de Friday Night Funk. Eu prefiro muito mais, sei lá, ver as referências e tudo mais, as paradas legais que eles colocam. E apreciar a música, hein? Você não gosta de passar raiva jogando esses mods, tá? Então peço desculpa mais uma vez por não ter conseguido terminar. Vai que na próxima a gente consegue, né? Se não tiver um mod que faz eu passar raiva propositalmente, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, tá bom? Novamente, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. Comentem embaixo pra eu dizer o que vocês acharam desse vídeo aqui. E, novamente, não se esqueçam de verem o moletom aqui que eu tenho na minha loja, que tá aqui embaixo na descrição. Pra passar esse frio aí, muito bem passado. Pelo menos aqui tá frio pra cacete. Não sei aí. Mas, de qualquer maneira, um beijo bem forte pra vocês. Agradeço pela presença. Valeu, falou, até mais. Até a próxima. Tchau. 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 Pera aí. Isso não tinha acontecido antes. Isso aqui não tinha acontecido antes. Calma aí. Pera aí, pera aí. O Sonic, ele parou ali embaixo e ele tá esperando. Ele tá puto. Mano, eu acho que ele vai meter o look e vai me dar um... Ele vai me dar um jump scare se eu não fizer nada. Eu vou esperar um pouquinho pra ver, gente. Acabou de acontecer isso. Eu tava terminando o vídeo. Acabou de acontecer. Não sei. Vamos esperar. Caralho. 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 Ixi. Caralho. Mano, se pá, sabe o que é, velho? É literalmente uma referência ao que a gente praticamente acabou de ver. Que no caso é o Sonic pulando pra fora da tela. No Sonic CD, se tu espera esse período de acho que 3 ou 2 minutos, ele pula pra fora da tela e independente das vidas que você tenha, dá game over instantaneamente, tá ligado? Com certeza é algo parecido. Até porque ele ficou batendo o pezinho esperando. Com certeza vai dar um jump scare quando chegar a zero. É o jump scare que a gente viu no vídeo. Pode ter certeza. Certeza que vai ser, mano. Já pensou? Eu saio pra dar uma mijada, pegar uma água, pra tomar um gatorade de alguma coisa e o bicho fica na tela me esperando. Na hora que eu volto, eu me deparo com esta porra. E por que eu quase fiz isso? Porque eu quero real pegar uma outra água. Porque isso aqui foi de base, cara. Vamos ver o que vai acontecer, gente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, não aconteceu nada. Tá, o jogo fechou. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.